Hoje nós viemos até o Centro de Tecnologia da UFSM para conhecer o trabalho de mais uma empresa júnior. A ITEP surgiu em 2008 e possui 37 integrantes. Nela trabalham acadêmicos das engenharias e do curso de arquitetura e urbanismo. A ITEP Júnior foi fundada em 2008 por alunos do curso de engenharia química aqui da UFSM, com o apoio da professora Nilza Zampieri, professora da engenharia elétrica aqui da UFSM. E com a ajuda dela foi fundada a empresa que hoje não só a engenharia química, mas também outros cinco cursos fazem parte. Cursos de engenharia e o curso de arquitetura aqui da UFSM. O espaço é um pouquinho limitado, mas isso não impede que os acadêmicos realizem os serviços da empresa com qualidade. E como que funciona o trabalho aqui dentro da ITEP? Por exemplo, os alunos não precisam estar necessariamente na sede para estar trabalhando. Eles podem trabalhar em casa, por exemplo. Sim, o nosso trabalho tem essa flexibilidade, porque nós também temos que ser flexíveis pelo horário de estudo, pelo horário de aulas. Então, o nosso tempo que a gente tem fora disso, que possa ser indicado para a ITEP Júnior, pode ser feito em casa, pode ser feito aqui na sede, contanto que seja possível ter uma comunicação entre as equipes, entre as pessoas que estão oferecendo serviço. E, é claro, também quando a gente está trabalhando nas empresas consultadas. Nós podemos dizer que isso reflete num comprometimento com a ITEP, já que os alunos não precisam estar aqui, mas eles têm que entregar os resultados, os trabalhos prontos. Sim, o trabalho em equipe é essencial, e cada um precisa fazer a sua parte dentro dessa equipe. Então, da forma que a pessoa puder exercer isso, mas poder entregar o trabalho e fazer a sua parte, ela vai estar construindo o trabalho todo do grupo. ITEP Inovações Tecnológicas em Engenharia de Processos. A empresa busca oferecer consultorias personalizadas para os seus clientes. A ITEP Júnior, nas suas consultorias, busca fazer o mais personalizado possível para o que a empresa que está pedindo a nossa consultoria necessite. Para isso, então, a gente trabalha com os professores, que são nossos orientadores, e em parceria com os laboratórios aqui da UFSM, para oferecer um serviço adequado, de qualidade, e que esteja de acordo com o problema que a empresa nos procurou e solicitou. O que chama a atenção na ITEP é a quantidade de alunos de cursos diferentes fazendo parte da empresa. Tayana, a ITEP possui acadêmicos de diversos cursos. Esses acadêmicos, eles conseguem se entender na realização dos trabalhos? Sim, na verdade, é uma coisa bem positiva, né? A gente ter essa interdisciplinaridade aqui na ITEP, porque isso permite que a gente diversifique os nossos produtos e também que a gente adquira conhecimento de outras áreas, porque a engenharia em si é muito diferente entre cada curso. Mas, como a gente tem vários produtos e todo mundo tem que conhecer bem todas as coisas com as quais a ITEP trabalha, para a gente é um aprendizado muito grande, porque a gente pega conhecimentos específicos de vários outros cursos. Por exemplo, quando a gente vende um trabalho de engenharia civil, isso permite que o pessoal de outros cursos, como elétrica, produção, conheça bem, e a interdisciplinaridade é ótima para a nossa experiência mesmo. Por telefone, nós conversamos com um dos ex-membros da ITEP, que mora em Porto Alegre. Quando nós começamos a ITEP, a minha primeira função foi o diretor da célula de recursos humanos, como a gente chamava na época. Uma das coisas que a participação numa empresa júnior me ajudou foi ter uns conhecimentos que a gente não consegue na área técnica, assim como a ideia empreendedora, a ideia de nós investirmos em nós mesmos, na nossa comunicação, no nosso circo de amizade. Isso me ajudou hoje, porque hoje eu trabalho numa empresa de consultoria, não júnior, como eu posso dizer, uma empresa consultoria, assim como a ITEP. Muitos dos conhecimentos que eu tive na ITEP, eu utilizo hoje aqui na consultoria. Para realizar o trabalho, os alunos contam com a parceria de laboratórios do Centro de Tecnologia. Como que vocês se dividem para realizar as atividades, por exemplo, as consultorias? Bom, dentro da ITEP Júnior, a gente organiza um processo interno de seleção de equipe que vai atuar na consultoria. Então é definido o gerente para cada trabalho, e a partir daí se monta uma equipe que vai realizar o trabalho. Por exemplo, no caso aqui do laboratório, o que a gente realiza são todos os serviços em parceria com a equipe aqui do laboratório, pelo fato de que a gente não tem autonomia para operar as máquinas. Então é o que a gente faz, a equipe vem, acompanha os trabalhos, gera os relatórios e avalia a situação de acordo com cada necessidade, com cada exigência que os clientes nos solicitam. A ITEP já está se tornando conhecida em Santa Maria. Hoje nós viemos até uma empresa de pré-moldados que contratou os serviços dos estudantes. Vamos ver como eles se saíram? Aqui para a empresa CR Pré-Moldados, o trabalho que a gente realizou foi um controle de qualidade aplicada aos materiais de construção civil. Então, o seu Michael, conversando com ele, a gente sentiu a necessidade de realizar os ensaios para determinar a qualidade do material que ele oferece para os clientes. Então a gente realizou os ensaios no laboratório, em parceria com o laboratório, das igotas pré-moldadas e constatamos através dos laudos, dos relatórios gerados, que as igotas estavam com qualidade excelente. E passamos esse relatório para o seu Michael para que ele pudesse apresentar esse relatório para os seus clientes, potenciais clientes, com uma maneira de argumentar e de certificá-los da real qualidade do material que ele está oferecendo. E como que vocês chegaram até aqui à empresa? Bom, a gente na ITEP Junior, nós fazemos uma prospecção de clientes, né, por setores, de acordo com cada produto que a gente oferece. Então a gente vai fazendo uma listagem com empresas e a partir daí a gente começa a visitá-las e oferecer o nosso serviço e até divulgar o nosso trabalho, né. Michael, então por que a CR escolheu a ITEP para a realização do trabalho? Assim, na verdade o pessoal da ITEP veio até a gente, a gente não conhecia eles, né, e daí através do, principalmente do Laurício, a gente teve esse primeiro contato e daí por isso que a gente fez a escolha deles, assim, né. E vocês ficaram satisfeitos com o resultado? Como é que foi? Ficamos bastante satisfeitos, sim. O resultado, o atendimento, assim, foi bem, superou as nossas expectativas, assim. Com certeza eu recomendo, pessoal. Alunos de todos os cursos podem participar da ITEP Junior. Através do processo seletivo, acadêmicos são selecionados e têm a oportunidade de experimentar como é fazer parte de uma empresa. A ITEP, atualmente, ela possui alunos das engenharias e do curso de arquitetura, mas vocês também estão abrindo espaço para o pessoal de outros cursos, né. Exatamente. Até hoje a ITEP Junior sempre esteve presente somente com acadêmicos de engenharia e arquitetura. Mas é uma tendência nas empresas juniores, e muitas até já põem em prática, isso, de que as empresas se tornem cada vez mais multidisciplinares enquanto na graduação. E a ITEP Junior tem buscado isso, sim, e é bastante provável que nos próximos processos seletivos nós já tenhamos pessoas de outros cursos, como o Direito, Administração e cursos relacionados ao Marketing também. Dá para dizer que tu aprende a empreender dentro da ITEP? Com certeza. As empresas juniores têm uma ligação muito forte com o empreendedorismo. E é um dos pontos fortes que atraem muitas outras pessoas para isso. Não ter só conhecimento técnico, no caso da engenharia, mas também na questão de gestão, de marketing, de empreendedorismo mesmo, com certeza. E daqui para frente, quando tu sair do curso, tu pretende entrar numa empresa ou ter a tua própria empresa? Olha, geralmente quem entra numa empresa júnior, ela já vai empreender, seja na própria empresa ou numa empresa já existente. Essa é a maior tendência. Eu particularmente ainda não sei. Eu estou decidindo ainda, estou mais ou menos na metade do curso. Mas o que eu posso dizer é que, independente de onde eu vou trabalhar, uma empresa júnior me ajudou bastante, tanto na graduação, quanto na experiência que eu vou ter depois de formato. Além de pôr em prática o que a teoria oferece em sala de aula, os estudantes entram no mundo do empreendedorismo. Eu entrei na ITEP nessa última gestão de 2012. E é muito gratificante, porque o contato que a gente tem, as experiências que a gente tem, são realmente, é uma coisa que é muito além do que tu vê em sala de aula. Eu acho que toda experiência fora da classe ajuda muito, porque você aprende muita coisa na prática. E eu acho que o mais importante de tudo é não só as experiências práticas de engenharia que a gente tem, mas principalmente tu conviver numa empresa e tu conviver com as diferenças, com as opiniões de várias pessoas e tu saber fazer isso. Viver essa parte também do social dentro de uma empresa é muito importante. A convivência com as pessoas dá muita noção do que nós vamos ter depois no mercado de trabalho. E no próximo episódio da série, conheça a Objetiva Júnior. Não perca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho